É os menop da Norte, que te zoava no rio, manda! Mano, deixa eu ver se você vai te pône a moscada, viu? Dá, que dá? Ui, se é mano! Caralho! O chufo sumiu! É os menop da Norte, que te zoava no rio, manda! É os menop da Norte, que te zoava no rio, manda! Aqui não dá!